E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day galera o vídeo de hoje tá espetacular Nós vamos farmar todos os itens que tem no primeiro, no segundo e no terceiro andar tá galera E se você não viu o vídeo da detonação geral que eu usei a bazuca aqui galera nos frenéticos assiste o link que vai ficar aí embaixo na descrição Dá essa moral galera, top demais tá galera, foi coisa de outro planeta Vamos começar o farm aqui do nível 3 tá galera, o quarto piso eu acho que eu não vou invadir porque é um quarto piso que eu acho que gasta um pouquinho mais de armas E eu não sei se é interessante tá galera, mas vamos lá galera, deixa o like em vocês que foi top demais Eu destruí todos os frenéticos galera, com o bazucão boladão tá galera, tô indo aí ó, peladão aí ó, tá Pra poder pegar o farm dessas paradas aí todinha aí ó galera, pega aí, show, vamos abrir esse... Galera, porra, me pediram aí pra eu nunca mais tinha trago farmando o bunker tá galera, tô trazendo aí pra vocês farmando o bunker Beleza, vamos ver aí ó, tem um gordão aqui e não, o gordão aqui não droparam nada tá galera, não droparam nada, vamos aqui entrar aqui ó galera, vamos começar daqui de dentro Que aí a gente vai nas paradas na disciplina aí ó, era pra vir um cartão vermelho né galera, era pra vir um cartão vermelho, vai ter abertura no saguão tá, com certeza tá galera Com certeza, show, vamos lá, não sei se vai dar pra gente pegar tudo e levar lá pra cima, mas a gente vai de boa, vai devagarinho tá, vai devagarinho na disciplina aí galera Moleque, Tubarão fica feliz demais né galera, Tubarão fica feliz demais com essas paradas aqui, boa, cartão vermelho é o primeiro hein galera Primeiro cartão vermelho, eu reparei que a Kefi tirou um pouco dos cartões vermelhos do jogo tá galera, na verdade desses cartões aí E vamos que vamos, prego, beleza, aqui tem o candango caído aqui ó, cartão amarelo tá vendo, isso é fogo, isso é fogo E a torreta não dropou nada né, podia dropar aquela peça de torreta né, que ajuda demais a gente ó, pilha, pilha é bom, pilha é bom, beleza, show Vamos lá, vamos pegar esse freneticão aqui ó, tomo com, tomo com a parada aqui do bunker aqui hein galera ó, tomo com a paradinha do bunker aqui hein Vamos lá, vamos juntando essas paradas aqui pra gente poder ficar boladão hein galera Pega aí o pão verde, beleza, show, vamos esperar ali a parada pá, parou a gente passa aí pra ficar na disciplina Vamos que vamos galera, vamos que vamos aí, começar a disparar ser as parada aqui tá, agora aqui começa a vir uns bagulho doido, aqui não dá pra entrar tá galera Só com o protocolo ativado, pra quem não sabe é só com o protocolo ativado, rapaz, que isso moleque, que isso, abre esse caixote aí galera Agora a gente vai começar a ficar com, gastamos arma pra caramba também nessa invasão aí tá, gastamos muita arma, vamos pegar aqui essa roupa aqui Show, lanterna é bom pra gente, agora tudo é bom no jogo galera, tudo é bom no jogo, a verdade é essa, que tudo é bom no jogo Porque tudo você coloca naquela máquina lá de reciclagem lá, olha que lindo galera ó, show de bola, o gordão aqui, dropou um verdinho, beleza Vamos entrar aqui galera, vamos entrar aqui ó, o frenético lá, caraca galera, esse verdinho aqui dropou, o vermelho mané, que isso, show de bola Opa, seis vermelho já hein galera, seis vermelho, que isso cara E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day galera, o vídeo de hoje tá espetacular Nós vamos farmar todos os itens que tem, no primeiro, no segundo e no terceiro andar tá galera E se você não viu o vídeo da detonação geral, que eu usei a bazuca aqui galera, nos frenético, assiste, o link vai ficar aí embaixo na descrição Da essa moral galera, top demais tá galera, foi coisa de outro planeta Vamos começar o farm aqui do nível 3 tá galera, o quarto piso eu acho que eu não vou invadir Porque é um quarto piso que eu acho que gasta um pouquinho mais de armas E eu não sei se é interessante tá galera, mas vamos lá galera, deixa o like de vocês que foi top demais Eu destruí todos os frenéticos galera, com o bazucão boladão tá galera, ó, tô indo aí ó, peladão aí ó, tá Pra poder pegar o farm dessas paradas aí todinha aí ó galera, pega aí, show, vamos abrir esse Galera, porra, me pediram aí pra eu, porra, nunca mais tinha trago o farmando o bunker tá galera Tô trazendo aí pra vocês, farmando o bunker, beleza, vamos ver aí ó, tem um gordão aqui E não, o gordão aqui não droparam nada tá galera, não droparam nada, vamos aqui entrar aqui ó galera Vamos começar daqui de dentro, que aí a gente vai nas paradas na disciplina aí ó Era pra vir um cartão vermelho né galera, pra vir um cartão vermelho vai ter abertura no saguão tá, com certeza tá galera Com certeza, show, vamos lá, não sei se vai dar pra gente pegar tudo e levar lá pra cima Mas a gente vai de boa, vai devagarinho tá, vai devagarinho na disciplina aí galera Moleque, tubarão fica feliz demais né galera, tubarão fica feliz demais com essas paradas aqui Pô, cartão vermelho é o primeiro hein galera, primeiro cartão vermelho Eu reparei que a Kefi tirou um pouco dos cartões vermelhos do jogo tá galera Na verdade desses cartões aí, e vamos que vamos, prego, beleza Aqui tem o candango caído aqui ó, cartão amarelo tá vendo Isso é fogo, isso é fogo, a torreta não dropou nada né, podia dropar aquela peça de torreta né Que ajuda demais a gente ó, pilha, pilha bom, pilha bom, beleza, show Vamos lá, vamos pegar esse freneticão aqui ó, tomo com, tomo com a parada aqui do bunker aqui hein galera ó Tomo com a paradinha do bunker aqui hein, vamos lá, vamos juntando essas paradas aqui pra gente poder ficar boladão hein galera Pega aí, cupom verde, beleza, show Vamos esperar ali a parada pá Parou, a gente passa aí pra ficar na disciplina Vamos que vamos galera, vamos que vamos aí Começou a ser as paradas aqui tá Agora aqui começa a vir uns bagulho doido, aqui não dá pra entrar tá galera, só com o protocolo ativado Pra quem não sabe, é só com o protocolo ativado Rapaz Que isso moleque, que isso Abre esse caixote aí galera Agora a gente vai começar a ficar com, gastamos arma pra caramba também nessa invasão aí tá Gastamos muita arma, vamos pegar aqui essa roupa aqui Show, lanterna é bom pra gente Agora tudo é bom no jogo galera, tudo é bom no jogo Porque tudo você coloca naquela máquina lá de reciclagem lá Olha que lindo galera, ó Show de bola, o gordão aqui Dropou um verdinho, beleza Vamos entrar aqui galera, vamos entrar aqui ó O frenético lá, e dro... Caraca galera, esse verdinho aqui droppou O vermelho mané, que isso Show de bola Opa, seis vermelhos já hein galera Seis vermelhos, que isso cara Topzera hein, topzera mesmo E vamos lá, vamos lá Outro cartão vermelho, rapaz Sete vermelho cara E eu ainda tinha reclamado hein galera Eu ainda tinha reclamado Beleza, vamos lá, vamos que vamos Abrindo, será que eu não reparei Tô com 23% ali tá galera Vamos ver se abrindo aqui a gente consegue percentual legal tá Essa latinha aqui a gente vai deixar depois tá galera Não adianta que não dropou nada aqui hein galera Não dropou nada Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos pegar esses frenéticos todos aqui ó Show Show, aqui tem um baúzinho aqui Vamos abrir esse baú aqui Show galera, show Já quase completamos as paradas todas aqui ó Outro cartão vermelho Ha 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 moleque Pô aqui, filho, tirou aquela paradinha ali Pô, dá pra matar todos os frenéticos ali cara Ou eu não fiz direito e não lembro Entendeu? Não lembro Mas porra, fiquei chateado ali galera Fiquei chateado ali Cupom vermelho, opa, nove cupons vermelho cara Que isso, que topzera ó Dez Ha 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 moleque Que isso, tá bonito Dez cupons vermelho Curti, curti, beleza Beleza, vamos lá agora O que a gente vai fazer aqui ó Vamos pegar esses daqui de fora ó Isso mesmo Cupom amarelo Cupom verde Esse aqui não dropou A gente pega aqui Depois a gente vai invadir ali tá galera Vamos entrar ali Que ali tem um montão de bicho caído ali Que vai ser top tá galera Vai ser top Beleza, pegamos ó Por enquanto estamos conseguindo farmar tudo aqui Dentro da nossa mochila aí tá Deixa eu ver se tem mais coisa pra gente colocar no corpo Não tem galera Não tem mais coisa pra colocar no corpo Qualquer coisa eu deixo a parada ali Não sei porque que eu não desativei esse protocolo ali Esqueci galera Esqueci Foi mal mesmo Foi esse barulho chato Brota o like galera Brota o like porque tá top cara Brota o like porque o vídeo tá top E farmamos tudo Agora vamos abrir Vamos abrir esse caixote aqui Show Show de bola Não sobe não galera Toma 23% Não tem jeito Não sobe nem com reza braba Ó a chave inglesa já ficou aqui Agora vou deixar uma parada pra trás aqui Vou deixar essa latinha aqui A chavinha a gente tem que levar né galera A chavinha a gente tem que levar Não tem jeito Beleza Arma tudo que tem direito Tuba O álcool vai ficar O pãozinho verde Show Frenética Ah pô Ih amarelo cara Pô Aí começou a vacalhar né galera Pô parou no 10 ali Não sai nem com reza braba cara Ih já acabou os frenéticos Já acabou os frenéticos Beleza Beleza Deixa eu tirar essa aqui Daqui Vamos lá Não droppou Sacanagem Esse gordão aqui também não droppou nada Um frenético só Beleza Esse aqui é meu corpo tá galera Esse frenético aqui droppou um amarelinho Que merda hein galera Que merda hein Um amarelinho Um verdinho aqui ó Show Beleza 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 pega aí ó Tem um cachotinho aqui hein galera Tem um cachotinho aqui Galera pra quem Tá começando no jogo Eu vou mostrar uma parada pra vocês aqui Que vocês Ficam preocupados Que não tem no inventário de vocês Tá galera Não tem no inventário de vocês Que é isso aqui ó Deixa eu pegar aqui É isso aqui ó galera Aqui ó Aqui é o banho ácido Aqui você desbloqueia seu banho ácido Tá galera Não vai tá no seu inventário Você vai ali Você consegue desbloquear o seu banho ácido Beleza Então essa é a grande dica aí Que eu dou pra vocês aí Valeu Ali vocês conseguem desbloquear o banho ácido Na moral Na moral mesmo Show de bola Show Vamos deixar as paradas aqui Calça eu peguei Eu já tinha pego calça Vou deixar o facão ali Tudo que só dá pra fazer um Não tem Tudo aqui a gente consegue fazer ali ó Show Show Joga pra cá Joga pra cá Beleza Beleza Caraca Já tem oito minutos Só farmando galera Que isso Que isso cara Aí complica né galera Aí complica Olha isso Rapaz Nosso corpo tá caído aqui ó Vamos ver o que a gente Joga pra lá A comida a gente leva né galera A comida a gente leva Não dá pra jogar pra cá Os cupons verdes eu deixei aqui Deixei aqui Beleza Vamos lá galera Vamos lá Onze cupons vermelho aí Vamos jogar pra cá Show Pera aí Quero tirar essa roupa aqui Tá galera Quero tirar essa roupa aqui Beleza Joga aqui no nosso corpo Depois a gente pega aqui E vem buscar Tá galera Depois a gente vem buscar Pô que merda Pensei que tinha jogado a bota também Não joguei a bota Vamos lá Agora o que a gente vai fazer aqui galera Vamos aqui no terceiro piso aqui No segundo piso aqui O primeiro piso eu não vou trazer em vídeo não Tá galera Porque senão vai ficar muito grande o vídeo O primeiro piso Sei lá galera Sei lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver se a gente consegue aqui pegar uma parada aqui Top Eu vou fazer o seguinte galera O vídeo vai ficar muito longo mesmo Então eu vou fazer o seguinte Eu vou trazer Esse farm aqui galera Em duas Já tô no Na verdade Não Eu não fui no quarto piso Porra Tu balão tá Piroca da cabeça galera Vamos fazer tudo no vídeo só Vamos lá Vamos lá Os bichos ali Tudo querendo pegar a gente Que isso Caraca que não dropou nada aqui galera Que isso hein Vamos lá Máquina de lavar aí Essas paradas que demoram pra caraca né Pra ficar abrindo né cara É complicado Pô eu liguei o ar condicionado Tão frio da porra aqui galera Tão frio da porra aqui Beleza Show Vamos entrar aqui Eu tomar que dropa uns cartão vermelho aí Isso é top né galera Mas é Milagre né Dropar cartão vermelho aí Pô aquele verdinho lá no coisa Foi Foi insano né cara Dropou uma paradinha Cara Dois caixotes vazia hein galera Dois caixotinhos vazia aí Tá maneiro Vamos lá Vamos lá Pega aí Show Tubarão tá vindo lá no zambi Beleza Vamos lá Vamos lá Calça Vamos botar uma calça aqui Vamos ver aí ó Cartão verde Show Aqui dropou Não dropou nada galera Não dropou nada Cartão vermelho ó Treze É galera Não tá bom de cartão não hein Não tá bom de cartão não Já foi melhor hein Papo dez Eu pensei que ia vir bastante coisa Mas Não veio não Vamos lá Vamos beber essa água aqui Quero garrafa não Beleza